Olá, colaborador! Somos o departamento de TI da Paulos. Iremos apresentar uma melhoria na inclusão de documentos no sistema Proteus. Nova tela e novos botões. Novo layout. Informações estratégicas. Clique no botão Incluir para incluir seu documento. Será apresentada uma lista de tipo de documentos. Selecione uma e clique em OK. Será apresentada uma confirmação. Se for este, clique em Sim. Selecione seu arquivo PDF e clique em Abrir ou Open. Se estiver tudo certo, seu arquivo foi publicado com sucesso. Para visualizar seu arquivo, clique no verde Visualizar. Selecione a pasta onde seu arquivo será armazenado. Pronto! Seu arquivo será aberto no visualizador de PDF. Quer excluir? Clique no vermelho para excluir. Se for este, clique em Sim. Ao consultar documentos anteriores, você terá o campo Histórico Proteus e tipo Pré-nota histórico. Agradecemos por ter assistido nosso conteúdo. Em breve disponibilizaremos a melhoria. Valeu colaborador, até breve!